Como é boa uma redinha de algodão O cheirinho de alecrim da redinha de algodão Que foi feita para mim Como é boa uma redinha de algodão Toda branquinha feita lá no Maranhão Como é boa uma redinha de algodão Toda branquinha feita lá no Maranhão Ai, 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 oh gente que redinha boa Ai, 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 redinha de algodão Ai, 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 oh gente que redinha boa Ai, 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 redinha de algodão A gente deita, pensa tanto em seu amor Embala tanto, tanto para não sentir calor A gente deita, deixa a perna pendurada Embala tanto, tanto e adormece de cansada Como é bom uma redinha de algodão Toda branquinha feita lá no Maranhão Como é bom uma redinha de algodão Toda branquinha feita lá no Maranhão Ai, 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 oh gente, que redinha boa Ai, 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 redinha de algodão Ai, 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 oh gente, que redinha boa Ai, 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 redinha boa Ai, 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 que redinha boa Ai, 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 redinha de algodão Ai, 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 oh gente, que redinha boa Ai, 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 redinha de algodão Ai, 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 oh gente, que redinha boa Ai, 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 redinha de algodão Ai, 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 oxe Ai, 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 redinha de algodão Ai, 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 oh gente, que redinha boa